Hoje nós vamos tratar o nosso último tema bíblico sobre os santos anjos e eu vou focalizar o ensinamento hoje num ministério na igreja. Claro que isto que vou falar é aplicado a todos os ministérios, mas em particular eu vou falar o auxílio que o anjo da guarda pode prestar a uma catequista. Também isto pode ser aplicado, por exemplo, o auxílio que o anjo da guarda pode prestar a uma mãe, a uma avó, a um pai, a um avô, em relação à sua família. A um professor, quando temos que lidar com outras pessoas ou quando, por exemplo, nós exercemos um ministério de leitor na igreja, ou seja, um ministério de cantor ou o ministério do acolhimento, enfim, podemos aplicar o ensinamento de hoje a muitas e muitas situações diferentes. É só uma questão de sabermos adaptar o texto, mas o foco principal é, portanto, a evangelização, a começar pela evangelização das crianças na catequese. E a nossa catequese vai começar com a leitura do evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. Disse Jesus Portanto, esta passagem, esta ordem do Senhor, ide e ensinai, o Senhor deu exatamente antes de subir ao céu. É esta instituição do batismo e, ao mesmo tempo, a missão de ensinar a todas as nações, é o cume, é o coroamento da missão de Jesus aqui na Terra. Portanto, podemos dizer que o Senhor confia à sua igreja, a grande missão de ensinar a todos a cumprirem tudo quanto vos tenho mandado. Por isso, a igreja, todos nós, temos uma parte na missão profética da igreja. Toda a vida de nosso Senhor Jesus Cristo esteve sempre orientada para o Pai. Eu próprio disse, noutra passagem do evangelho, Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E, por isso, no discurso da despedida que Jesus fez, depois de ter instituído o Santíssimo Sacramento, o Senhor declarou aos apóstolos, A palavra que ouvis não é minha, é do meu Pai que me enviou. Portanto, nesta última frase de Jesus, ele deixa bem vincado, bem marcado, que a mensagem, o evangelho, que ele proclamou, que ele falou, que ele anunciou, tudo o que ele ensinou, ele fez na mais perfeita fidelidade à vontade do Pai, e tudo o que ele ouviu do Pai, ele transmitiu, com toda a exatidão, com toda a verdade, a clareza. E este anúncio, claro, é a missão principal dos pastores, do clero. São eles que ensinam, anunciam e transmitem a fé e a moral. Quer dizer, as verdades reveladas por Deus, que estão contidas na Sagrada Escritura, e, em particular, tudo o que Jesus nos ensinou, tudo isto está contido no credo. Portanto, a igreja, através dos seus pastores, tem a primeira obrigação de anunciar as verdades reveladas, e a segunda tem a obrigação de indicar à humanidade o que é bom e o que é mal. Portanto, este mandato que o Senhor entregou, em primeiro lugar, aos bispos, aos sacerdotes e aos diáconos, que eles têm esta obrigação por causa do seu sacerdócio ministerial, mas todos os batizados participam pelo sacerdócio comum dos fiéis, participam também do sacerdócio de Cristo. Portanto, cada um, no lugar que ocupa na igreja, tem a participação neste Ide e Ensinai. E, por isso, vocês sabem muito bem, e tenho a certeza que nenhum de vocês duvida isto, que esta missão de ensinar, os sacerdotes não podem fazer sozinhos. Os bispos não podem fazer isto sozinhos, eles precisam da colaboração dos sacerdotes que trabalham nas paróquias, e os sacerdotes, nas paróquias, não podem fazer sozinhos, por isso, em muitas paróquias há os diáconos, e também os diáconos permanentes, que eles têm o ministério da palavra dentro dos seus munos, e também temos nas paróquias pessoas dedicadas à palavra, como é, por exemplo, os leitores. Os leitores, os leitores são ministros da palavra. Enquanto eles estão a ler a palavra de Deus, podemos dizer que é Deus que fala pela boca deles. Como também estão os catequistas, os animadores de grupos de jovens, os animadores de grupos bíblicos, os animadores de casais, os animadores de casais, portanto, todos que estão à frente de grupos de evangelização, são ministros da palavra. Por isso, vemos que é da vontade de Deus que o ministério da palavra esteja distribuído por todos, não só por alguns. Vocês vejam na vida de Jesus, houve uma altura que o Senhor enviou os doze, e houve, noutra altura, que enviou setenta e dois dos seus discípulos. Talvez, nessa altura, o Senhor não enviou os doze, enviou setenta e dois dentro da multidão dos seus discípulos. E qual era a missão destes setenta e dois? É ir à frente, preparar o caminho para que Jesus, quando passasse por aqueles lugares, fosse acolhido. E quando os setenta e dois voltaram, eles voltaram cheios de alegria, cheios de alegria, e Jesus disse, mais alegria porque os demónios vos obedeceram, é que os vossos nomes estão escritos no céu. É isso o mais importante. Quem se dedica ao serviço do Senhor, pode ter a certeza que é o tempo mais bem empregado. Porque o Senhor vai nos recompensar cem por um. Nunca julguem perdido o tempo que consagram a Deus. E por isso, para que os catequistas possam transmitir verdadeiramente a mensagem do Evangelho e possam transmitir os conteúdos que estão no catecismo, é necessário uma sólida formação. Porquê? Ninguém pode dar o que não tem. Há também curso preparatório para os leitores. Parece que é só chegar ali e despejar o sapo, não é? Transmitir a palavra de Deus, nós temos que estar preparados. Temos que dar vida à palavra que estamos a ler. Não podemos estar ali ler como um papagaio. Nós temos que fazer a intuação da voz, temos que fazer a pontuação. Para quê? Para que quem está a ouvir entenda. Entenda. E por isso, nós temos na igreja mesmo um livro que se chama o Ministério dos Leitores, para que realmente a pessoa possa ser bem informada. E essa formação é dada por reuniões. Por exemplo, as catequistas também têm, isto é, no material de apoio da catequese portuguesa, que nós estamos dando aqui, portanto, a catequista, além das reuniões, também tem o guia que pode ler e pode se preparar para as sessões, mas o mais importante é que se prepare com a oração. Portanto, temos que pedir ao Senhor que seja Ele a tocar os corações, seja das crianças, seja dos adolescentes, seja dos jovens, não importa, seja aqueles que o Senhor nos confiou. O mesmo leitor. Temos que rezar por aqueles que vão ouvir a palavra de Deus. para que a palavra de Deus seja bem compreendida, bem acolhida e que toque os corações. Por isso, é importante, por exemplo, para a catequista, antes da sessão, durante toda aquela semana, pedir ao Espírito Santo que abra os corações à palavra e que a palavra seja claramente compreendida, acolhida e que possa dar bom fruto. Portanto, vocês vejam, a principal ação é uma ação divina. Nós só temos é que semear. Às vezes saímos de uma aula de catequese dos animais, as crianças estiveram inquietas, não ouviram nada. Dizemos nós, é o que nos parece aos nossos olhos, e às vezes é o contrário. Eu gostaria de vos contar uma coisa que me aconteceu comigo, que eu tinha na catequese, na primeira paróquia que tive aqui em Monterreal, eu tive um rapazinho que ele tinha uma certa limitação mental e ele era um rapaz muito particular. E como é que ele assistia à missa? Ele assistia à missa de costas para o altar, estava de joelhos no chão e no banco estava a brincar com os seus carrinhos. E sempre ali a mexer e tudo. Eu olhava para o miúdo e o miúdo sempre de costas, sempre de costas, sempre de costas e coisa. E o certo é que quando chegavam à casa, a mãe perguntava, o que é que o padre Cássio disse? O miúdo repetia a homilia toda. Portanto, é a maneira que... O que importa é que Deus trabalhe, o resto não interessa. Deus trabalhe. Nós só temos é que rezar pelas pessoas que nos ouvem, que estão presentes e realmente semeamos. O resto é de Nosso Senhor. E na encíclica do Papa Paulo VI, o Evangelho para os Homens de hoje, no número 21, diz que a boa nova há de ser proclamada antes de mais pelo testemunho da vida. Por exemplo, uma catequista que deseja que o seu trabalho dê fruto, ela tem que dar o exemplo. Se uma catequista, por exemplo, depois da catequese vai embora, as crianças sabem bem, aquelas que vão à igreja, a minha catequista foi embora, não está lá presente, para que é que eu vou estar aqui? Por isso, é muito importante viver aquilo que se ensina. Portanto, vocês vejam a nossa vida do dia a dia. Se vivemos aquilo que escutamos na missa, vamos dar mais fruto. E se ensinamos, vocês sabem que as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. E o Papa João Paulo II também consagrou uma encíclica à evangelização. E ele diz que a forma fundamental da catequese é a família. a catequese familiar deve ser continuada na escola e completa a escola e a família a igreja. Isso disse o São João Paulo II na sua primeira encíclica. Mas vocês sabem que na prática de hoje, estou a falar de hoje, vemos que nem a família dá e muito menos as escolas. As escolas com os seus programas ateus ainda tiram aquilo que o pouco que a família dá e o pouco que a igreja dá. por isso, qual é a situação hoje da igreja? É o mesmo a missão que João Batista somos uma voz que estamos a pregar no deserto. Mas é este meio que o Senhor quer que usemos. Até mesmo São Paulo diz-nos na primeira carta aos coríntios, aprova Deus salvar os crentes por meio da loucura da pregação. Por meio da loucura. Porquê que a pregação é uma loucura? Porque nós vemos que hoje estamos bombardeados por tantas vozes, tantas, tantas informações, tanta coisa que a voz que clama a palavra de Deus fica afogada por tantas vozes. E uma das coisas que nós que nos dedicamos à evangelização ficamos desanimados. temos um grande esforço para catequizar as crianças e muitas delas muitas delas chega ao crisma o crisma que devia ser o começo da do compromisso da criança com a ação da igreja muitas vezes o crisma é o adeus à igreja. a partir do crisma até muitas vezes os pais dizem pronto já estás despachadinho já não é preciso vir aqui mais mas há uma coisa muito importante quando nós estamos a lançar a palavra nós estamos a lançar a palavra em nome de Deus não estamos a falar em nosso nome e o senhor na parábola do semeador ele diz que há muitas sementes que se perdem ou estão ao meio do caminho ou caem no meio das pedras ou caem no meio dos espinhos mas também há muitas sementes que caem em boa terra e nunca julguemos que uma palavra que a gente disse vai ficar estéreo não fica o mais importante é que a palavra seja semeada eu cheguei já a ouvir padres idosos que vão assistir a moribundos ou vão assistir a doentes eles ficam abismados que às vezes pessoas passaram a vida inteira fora da igreja e de repente eles dizem olha nunca mais fui à igreja mas ainda lembro-me aquilo que a minha catequista dizia quando eu fui à catequese ainda me lembro que a minha mãe dizia misto portanto vocês vejam a semente está no coração agora o que nós devemos ter pena e devemos ter a preocupação é aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus principalmente hoje esta moda ah quando ele for grande ele batiza se quiser é a maneira mais cruel de lavar as mãos com Pilatos porque estes pais quando o filho está doente não vão perguntar ao menino se ele quer ir ao médico quando chega ao tempo da escola não vão perguntar ao menino se ele quer ir para a escola se eles têm que tomar uma vacina para ter o botinho para a escola eles vão perguntar ao menino se ele quer tomar a vacina portanto são os pais que decidem pelos filhos são os pais que decidem o que pensam que é o melhor para os filhos porque é que não lhes dão a fé depois se eles seguirem ou não se agora há responsabilidade deles mas pelo menos aprenderam ouviram a semente está lá por isso vemos aquelas crianças que são mais difíceis é por essas que nós temos que rezar mais temos que realmente pedir ao senhor que trabalhe com mais forte naqueles corações por isso vocês vejam que nosso senhor nunca nos mandou colher não há em nenhum parte do evangelho que o senhor diga que nós temos que colher que nós temos que ver os frutos do nosso trabalho os únicos que têm esta missão de colher é os santos anjos por ocasião da segunda vinda de nosso senhor Jesus Cristo como rei da glória quando virá a julgar toda a humanidade e por isso nosso senhor nos manda semear 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 e nós no céu vamos ficar admirados com o fruto dos nossos esforços o fruto das nossas orações e vocês podem ter a certeza absoluta que nosso senhor sabe como pegar os nossos queridos mesmo que eles estejam afastados da igreja vai chegar uma altura o nosso senhor vai ajudar a volta podem ter a certeza absoluta por isso vocês vejam que Deus não se deixa vencer em generosidade se gastamos horas a preparar-nos para o nosso serviço mais uma vez vos digo não é só as catequistas os leitores todos que têm algum serviço na igreja é o mesmo vocês vocês não sabem por exemplo o bem que a gente faz uma pessoa que está à porta da igreja a colher os outros às vezes um sorriso às vezes um bom dia dado com amor de todo o coração o bem que vai fazer é uma semente que lançamos de amor de caridade de amor aos irmãos por amor de Deus e podem ter a certeza absoluta que o senhor vai nos recompensar cem por um e no nosso juízo particular o senhor vai contar todas as horas todos os momentos todos os minutos que nós gastamos ao seu serviço claro que não é fácil ser discípulo de Cristo tá bom também o senhor não nos prometeu o céu neste mundo tá bom mas Deus não nos pede uma coisa que a gente não possa fazer e nunca o senhor nos manda uma missão sem nos dar os dons que nós precisamos para essa missão e também as armas que nós precisamos para esta missão e dentro destas armas os santos anjos têm um grande papel não esqueçam no âmbito familiar vocês não se esqueçam dos anjos da guarda dos vossos filhos dos vossos genros das vossas noras dos vossos netinhos não se esqueçam a vossa família é composta por pessoas humanas e pelos seus anjos da guarda mesmo posso dizer uma um ministro de acolhimento pode pode rezar aos anjos da guarda de todas as pessoas que vão vir à igreja nesta hora que eu estou de serviço para que eu seja um instrumento que toque os corações somos leitores rezar aos anjos da guarda por todos aqueles que vão ouvir a palavra de Deus estamos à frente de um grupo de adolescentes de um grupo de jovens igual se estamos na catequese das crianças é igual os anjos da guarda daqueles que estão connosco com quem nós estamos a trabalhar são um grande auxílio eu sei que para vocês isto é quase inútil a dizer mas não importa sempre é bom dizer os santos anjos não tem nada a ver com aqueles anjinhos vestidos de cor de rosa nas nossas procissões os anjos também não são anjinhos com aqueles rostos de bebés com duas asinhas estão aos pés das imagens de Jesus e Nossa Senhora portanto os anjos não tem nada de bebés não tem nada de cor de rosas a Sagrada Escritura e nós tivemos oportunidade ao longo destes dois anos de catequese bíblica nós tivemos bastantes oportunidades de ver a força dos anjos o poder os ministérios dos anjos a sua força portanto são criaturas só para lembrar o livro do Apocalipse fala por exemplo São João diz que um anjo tinha a sua voz como um rugido de um leão Apocalipse 10 versículo 3 outro como um trovão Apocalipse 7 2 3 o anjo que apareceu como uma chama de fogo a Moisés a sua presença foi tão forte que Moisés teve que cobrir o rosto porque Deus se fazia presente através do anjo portanto na Sagrada Escritura nós sabemos que os anjos participam do poder de Deus e por isso nós não podemos esquecer de pedir a sua ajuda lembrem-se aquelas nove catequeses que nós demos a presença do anjo no livro dos atos dos apóstolos quando foi o ministério de Filipe foi o anjo que lhe apontou o caminho que o levou até ao funcionar da rainha de Candace portanto o anjo foi o primeiro a abrir o caminho depois foi o Espírito Santo que lhe falou aproxima-te daquele carro portanto neste episódio de Filipe vemos o anjo e o Espírito Santo em colaboração para ajudar o diácono Filipe para transmitir a palavra também um anjo dialoga com o centurião exorta-o a chamar Pedro para que lhe anuncie o evangelho portanto vocês vejam um anjo falou ao centurião e realmente vemos que aquela família do Santo João Cornelio foi a primeira família pagã a converter-se ao cristianismo e lembrem-se também de outra catequese a primeira comunidade cristã de Jerusalém vivia tão íntima com os santos anjos tinham uma familiaridade tão grande com os santos anjos quando Pedro depois de ser libertado da prisão bateu à porta da casa de Maria Mãe de Marcos realmente a criada Rod quando afirmou que Pedro estava à porta os outros disseram lá de dentro se não é Pedro é o seu anjo portanto vocês vejam se os anjos actuavam tanto na igreja primitiva na igreja apostólica a igreja de hoje é a mesma da dois mil anos o seu fundador é o mesmo os sacramentos são os mesmos o Espírito Santo é o mesmo por isso as maravilhas de hoje de ontem são as mesmas de hoje e são as mesmas de amanhã até ao fim do mundo e por isso podemos contar com o auxílio dos anjos e nós na vida dos santos principalmente nos grandes missionários temos exemplos que nos animam que nos dão coragem que nos dão força por exemplo o primeiro pregador dos padres jesuítas o Beato Pedro Fábio que foi companheiro de Santo Inácio de Loyola que ele contava que quando ia nos países onde havia heréticos e infiéis ele sentia uma grande ajuda para dos anjos protetores dos lugares por onde passava os anjos da guarda daquela gente toda e graças à invocação deles os corações daqueles que o escutavam se abriam à palavra portanto o Beato Pedro Fábio antes de falar com os homens falava com os anjos e eles não são surdos nós é que por vezes nos esquecemos e não temos confiança na sua ajuda e mais uma vez eu vou vos citar uma uma um discurso do Papa São Pio XII que ele disse poucos dias antes da sua morte no dia 3 de outubro de 1958 em 58 há 63 anos ele disse isto nós devemos associar-nos aos santos anjos devemos formar com eles uma família grande e forte por causa dos tempos que virão sobre nós isto em 58 se ele fosse vivo hoje o que é que queríamos dizer portanto em outras palavras devemos associá-los devemos unir-nos aos santos anjos formar com eles uma família não é só anjo da guarda minha companhia guardar a minha alma de noite e dia vai-te embora já está despachadinho não Deus criou um anjo da guarda para nós não para a gente o despachar com meia dúzia de palavras é necessário formar com o nosso anjo uma familiaridade uma união vivencial uma união de vida e o Papa disse porquê? por causa dos tempos que virão sobre nós portanto para grandes dificuldades possamos estar a viver o Senhor dá-nos grandes remédios o Santo Padre Pio que vocês conhecem muito bem ele de Pietrelcina também ele que viveu e que morreu nos anos 60 ele dizia esta é a hora dos anjos portanto para vencer o inimigo para vencer os anjos maus nós temos que recorrer aos anjos bons porque só eles melhor do que ninguém conhecem a astúcia de uma linha nós só abrimos os olhos quando já estamos no chão quando a gente já está caído mas o anjo antes que o demónio já esteja a atacar ele já está a ver como é que ele vai armar-nos armadilha por isso podem ter a certeza que os santos anjos são grandes auxiliares contra o ateísmo que hoje sufoca tudo contra toda a ação maçónica que se reflete nos programas escolares ateus que se reflete nas leis que tiraram Deus das constituições dos países a palavra os valores cristãos que estão desaparecendo cada vez mais das constituições nós estamos hoje a ser governados por regimes ateus e estamos a viver as consequências de uma sociedade sem Deus portanto nosso Senhor diz-nos no evangelho sem mim vós não podeis fazer nada então o Senhor deixa-nos sentir a nossa limitação deixa-nos sentir o nosso nada nós pensamos que somos donos deste mundo e este mundo foge-nos da mão seja através das doenças seja através das calamidades públicas estamos já a assistir há 20 e tal dias do grande vulcão na ilha das canárias ainda hoje houve um tremor de terra de quatro pontos não sei quantos mais uma área está sendo evacuada há um braço de lava que tomou outro sentido portanto há mais uma área em que as pessoas estão obrigadas a fugir e a gente pensa ainda disseram ontem no youtube que uma casa bem rica de um casal reformado inglês a casa rica foi abaixo de uma casa pobre não existe mais nada está debaixo da lava do vulcão pronto nós não somos deste mundo e o que temos neste mundo é por empréstimo não é nada nosso por isso hoje as pessoas estão muito enganadas e por isso neste mundo nesta sociedade em que vivemos mais do que nunca precisamos do auxílio dos anjos da guarda das pessoas e daqueles com quem nós trabalhamos seja os nossos familiares seja os nossos colegas de trabalho seja na nossa paróquia não importa nós precisamos do auxílio dos santos anjos e por isso quer seja mais uma vez vos digo um leitor um catequista um animador de um grupo um ministro de acolhimento não importa para cada encontro há sempre um antes um tempo antes passamos aos anjos da guarda daqueles que vão se encontrar connosco as catequistas aos anjos da guarda das crianças que me vão ouvir isto é o tempo antes durante meu anjo da guarda anjo da guarda das crianças pondo na minha boca palavras de sabedoria e abriu os seus corações para que escutem e depois do encontro agradeçamos aos anjos o auxílio que nos prestaram mesmo que a gente não veja nada mas podem ter a certeza que o anjo não ficou sem agir mais uma vez digo devemos semear sem querer ver os frutos Deus não nos manda colher nos manda semear na fé e por isso depois temos que agradecer agradecer o auxílio ao nosso anjo da guarda pelo ministério que nós fizemos agradecer aos anjos da guarda por eles ter atuado nos corações de todos aqueles que encontramos e porquê porque a gratidão é uma chave de ouro que abre o coração para novas dádivas quem quem sabe agradecer as duas grandes qualidades da gratidão é a humildade e a alegria o orgulhoso não tem isto portanto só sabe agradecer quem é humilde e tem aquela alegria do Espírito Santo no seu coração pode ter certeza absoluta e qual é o fruto da gratidão é abrir o coração para novos favores o anjo fez nós agradecemos para a próxima vai fazer mais porquê porque nós reconhecemos o bem que ele nos fez portanto é esta vivência que o Papa São Pio XII nos convidou a fazer por causa dos tempos que hão de vir por isso deixemos os santos anjos da guarda participarem mais na nossa vida eles não estão aqui para passar férias ou para serem espectadores Deus os enviou para nos ajudar a alcançar a salvação que Jesus nos conquistou pela sua morte e ressurreição Amém Amém E aí